Você sabe quem que é o homem mais rico do planeta? Não! Quer saber um pouquinho mais? Eu quero saber! Então acompanhe o vídeo de hoje. Fundador da Amazon, Jeff Bezos se tornou o homem mais rico de toda a história moderna. Ele já ultrapassou o Bill Gates, fundador da Microsoft e dono do Windows. Sua fortuna é formada principalmente por ações da Amazon.com, empresa que fundou e do qual é presidente, que atualmente vale mais de 115 bilhões de dólares. O bilionário criou seu negócio, que era uma livraria virtual na sua garagem. Ao longo dos anos, a empresa desbancou grandes redes de livrarias físicas, expandiu sua área de atuação e comprou mais de 70 empresas. Hoje atua em computação em nuvem, inteligência artificial e também com assistente pessoal Alexa. Faz também produção e distribuição de conteúdos. Tem uma rede de supermercados, que é a Whole Foods, comprada por 13,7 bilhões de dólares. Isso sem contar o The Washington Post. Então vamos ver aí 5 curiosidades sobre o homem mais rico do planeta. A primeira curiosidade é a sua veia de engenheiro. Bezos passou a sua infância e férias de verão em uma fazenda da família em Cotula, no Texas. Trabalhou instalando encanamentos, consertando moinhos e vacinando o gado, entre outras tarefas aí. Desde cedo, ele demonstrou uma aptidão para construir coisas e se divertia montando e desmontando itens à sua volta, como seu próprio berço, quando era apenas um bebê. Nomes estranhos. Em sua garagem, em Seattle, ele começou o negócio com 3 computadores em 1993. Inicialmente, Bezos havia batizado a livraria virtual de Cadabra, mas mudou de ideia um ano depois ao perceber que a palavra soava como Cadáver em inglês. Outras opções aí eram makeltso.com, awake.com, browse.com, bookmall.com e relentless.com. Ele decidiu pelo nome de amazon.com, depois de olhar palavras com A no dicionário. Ao lado de Elon Musk. Elon Musk, criador aí da montadora de carros elétricos, a Tesla e da SpaceX, está em 48ª no ranking de pessoas mais ricas do planeta, com apenas 21 bilhões de dólares. Isso que é dinheiro, hein? Segundo a Bloomberg. Mesmo assim, ele está ao lado de Bezos, que ocupa a primeira posição no interesse por foguetes. Bezos criou o Blue Origin em 2004, empresa que busca fomentar o turismo no espaço. Criada em 2000, a empresa não é tão conhecida quanto as concorrentes, mas também busca contribuir para o futuro da humanidade. Em 2005, ela começou a desenvolver projetos e, 10 anos depois, sua nave espacial reutilizável voltada. Simpatia. O bilionário não é conhecido por ser um chefe fácil. Ele frequentemente diz para os seus funcionários não perderem o seu tempo ou, se ouvir isso mais uma vez, vão ter que se matar. Ele foi eleito o pior chefe do mundo pela Confederação Internacional de Sindicatos em 2014. Entre os motivos que levaram Bezos a receber o ingrato prêmio, estão tratar os empregados e sua companhia na Alemanha como robôs e não esconder que em breve eles serão realmente substituídos por robôs. No entanto, apesar da grosseria, muitos respeitam seu estilo e dizem que essas interrupções o ajudam a se manter no foco de prover o melhor serviço aos usuários. Vida regrada. Ao contrário de empreendedores que perdem horas de sono envolvidos em seus negócios, Bezos gosta de separar um tempo para si e para sua família. Por isso, todas as manhãs, toma café com a esposa e os quatro filhos e não marca nenhuma reunião para antes das 10 horas da manhã. Após a janta, mantém o ritual de lavar a louça. Tem o hábito de dormir 8 horas por dia e acorda diariamente sem a ajuda de um despertador, pois diz que sua capacidade de tomar decisões diminui com o cansaço. E a sexta curiosidade, na verdade, é um brinde aí para você, que é o seu hobby caro. Em seu curto tempo livre, Bezos mantém um hobby que apenas um bilionário poderia perseguir. Com submarinos, ele busca pedaços de espaçonaves usados pela NASA durante as missões para a Lua. Os submarinos controlados remotamente já trouxeram mais de dois motores da missão Apolo F1. Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha aprendido um pouco aí com o homem mais rico do planeta. Quer mais vídeos como esse? Inscreva-se aqui no canal. É muito importante e é gratuito. Deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo nas redes sociais e até o próximo vídeo.